No Mali, a operação resulta em 60 terroristas neutralizados. Acompanhe mais detalhes desta informação. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. Oito soldados malianos foram mortos e cerca de 60 terroristas neutralizados. Durante ataque aéreo, a uma base rebelde do norte do Mali anunciou hoje o exército do país. As tropas foram alvo de homens armados não identificados na região de Arxan, perto da fronteira com Burkina Faso e o Níger, avançou um comunicado. Cerca de 40 civis foram mortos esta semana nesta mesma zona, onde operam grupos de jihadistas rivais, incluindo o Estado Islâmico, disseram os habitantes locais a uma agência de notícias. O governo do Mali, liderado por uma junta militar após dois golpes de Estado em menos de um ano, não controla grandes áreas do país, particularmente no norte e no centro, onde a administração central está praticamente ausente. Grupos rebeldes presentes no país têm vindo a intensificar os ataques contra a população civil, assim como contra o exército maliano, forças estrangeiras e forças das Nações Unidas. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. oru nesta uma organização civil, Se inscreva no canal e ative o noastrinho para nos danças, se inscreva no canal e ative o Instagram. Vamos ao mutations da gente que Jesus reconheç Jacço, nos permite o nosso site LinkedIn. Obrigado.